Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Agora, para analisar a Moble, a operação, a plataforma com aplicativo de comércio de móveis e decoração, expansão mais forte no FIGITAL depois da IPO, todas as lojas físicas com operação saudável, focada na melhoria da rentabilidade, teve várias medidas tomadas neste trimestre, no ciclo financeiro e no controle do fluxo de caixa, todos melhorando dentro do planejado, todos os fatores ali, em momento econômico ainda pressionado. A operação está toda preparada, toda amarradinha, estamos simplesmente aguardando o retorno da escala com a liberação maior do consumo, que ainda está muito reprimido. Que começa nas sinais, tanto nesse trimestre agora, quanto no começo do ano, mas a gente vai entrando isso aqui ali na frente. Não vejo sentido em ficar aqui aprofundando nos pormenores, esse momento de cada conta, de cada linha, das aberturas, de cada área, porque esse não é o ponto, basicamente, a empresa está toda mirada ali na direção e só aguardando um ganho de escala para justamente poder ver aquilo ali, refletir no EBIT, resultado líquido e por aí vai. Na tela a gente tem a estrutura acionária, apenas para a informação, nada que chame muita atenção. Na sequência, a evolução do preço desde a última análise, a queda ali abrindo espaço para aumento de posição, a gente teve justamente um aumento de 22% da posição no zoom e 89%, como colocado aí na tela, está aí no cantinho. Eu não vou, como dito, entrar em cada detalhe aqui, a questão é que basicamente eu aguardo pelo ganho de escala com liberação de consumo. O restante está todo alinhado. A gente tem novamente a continuidade no resultado, o EBIT da negativo e prejuízo. Não era esperado nada muito diferente, mas basicamente a gente tem um resultado aí com a parte, o bottom line, tanto o líquido quanto o EBIT negativos, negativos por causa justamente da falta de escala, quando a gente olha as margens de contribuição, a figura é diferente, justamente só aguardando o aumento no montante de venda, com alguma evolução no cenário. A demanda continua reprimida, o que reduz os efeitos da economia de escala na operação, que começa a mostrar melhoria com o cenário de inflexão do macro, como a gente vê pelo GMV do quarto trimestre de 2003, esse período versus o trimestre anterior. Isso ainda não teve reflexo na receita líquida da operação, porque isso aqui acaba sendo contabilizado só no trimestre que vem. A grande parte desse GMV vendido a mais agora. Está acompanhado de primeiros meses de 2024 rodando forte. Então a operação já sente um aumento na demanda. A gente viu isso aqui inclusive suportado pelos números de varejo que saíram dos primeiros meses do ano bem fortes, bem acima do esperado. A gente vê também a continuidade do ganho de eficiência na operação. O comparativo do ano de 2003 com 2021 e 2022 mostra que a gente está em outro patamar ali no que tange margens bruta e as margens de contribuição, o que é bem positivo, dependendo apenas de escala para a evolução do EBITDA e do resultado líquido. Como a gente vê pela receita líquida, ainda deprimida. Então a gente depende só de, de fato, aumentar aqui o volume montante vendido para poder ver aquilo ali escoar até as partes ali dos resultados mais abaixo, sendo eles EBITDA e resultado líquido. O que eu vejo como sem impeditivos e uma questão de tempo. A operação continua focada em conservação de caixa. A gente tem geração de caixa no trimestre, está acima do mesmo período do ano passado, que é uma melhoria, e manutenção de níveis saudáveis de liquidez com folga para aguardar o aumento no consumo, que é justamente o que a gente precisa ali para a operação rodar mais redonda. Na tela a gente tem a evolução da liquidez durante o ano, nada que chame muita atenção. A gente teve a primeira abertura de loja fora de São Paulo, em Belo Horizonte. Na tela tem mais detalhes para o pause, apenas como informação, curiosidade. E um forte trabalho para ganho de eficiência nas lojas já existentes, com redução na área de vendas, como a gente pode ver, aproximadamente 10%, 11%, e ganho nas vendas por metro quadrado, está um movimento bem positivo. Eu tenho um menor custo, porque eu tenho uma área de venda menor, e ainda assim não tive perda de potencial vendido por loja, porque eu tive um ganho da venda por metro quadrado. O mercado livre, o marketplace, se tornando motor de crescimento, está com forte aceleração nas vendas da plataforma, como a gente consegue ver aí, basicamente exponencial. Está alguns detalhes ali na direita, estou quase espirrando aqui. Mais detalhes aí na tela para o pause. E a gente finaliza com o acompanhamento das métricas de sempre, certo? Pontos mais relevantes aí na tela, casado com o que vem sendo entregue, certo? 60% de participação da Mobile Log, metade e metade ali de marca própria e marca de terceiros. A rentabilidade no primeiro pedido crescendo no ano, que é bem positivo e é bem relevante nessa categoria, justamente porque é uma categoria de baixa recorrência, certo? Então, é importante aquele ganho na primeira compra, na primeira venda, dado que não necessariamente aquela pessoa volte a comprar aqui novamente, sabe? A operação, isso pela categoria, não pela operação da Mobile especificamente. A operação completamente engatilhada para o estouro positivo, assim que o consumo tiver uma melhoria, que parece começar a acontecer nesse momento aí do começo do ano. Na minha posição, está aqui do lado, certo? 2,22 foi uma dobrada da posição como um todo, e 1,89 um aumento de mais 22%, mais recente agora. A operação em evolução, cada vez mais a gente vê os resultados, especialmente a imagem de contribuição, a imagem bruta. A redução de custos, questão de tempo, até a coisa começar a render aqui para o bottom line ali, isso daqui é questão de tempo e questão de escala. Não tem pressa. A implementação sendo seguida à risca, com o dinamismo na calibragem, a gente vê algumas mudanças durante o período, que aparece nas outras análises, mostrando ali alguma alteração ou outra, por sentir que a coisa deveria ter um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, durante um período muito pressionado, denota justamente forte a resiliência da operação. Continua muito entusiasmado com a operação, especialmente com desconto no preço, e com a operação financeira resiliente, considerando que jogaram até a pia da cozinha contra a empresa, e aqui estamos, a operação está rodando com liquidez sólida, e tudo alinhadinho ali só para ver um aumento do consumo, fazer com que a operação como um todo deslanche. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a bênção bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo e nos vemos, se não me engano, o Movimentos da Semana ainda está na fila. Valeu, galera, beijão.